Eu queria agradecer a todas as caravanas que vieram pra cá. Tem uma caravana do Rio Grande do Sul ali que tá no CTG, a gauchada tá em festa, mas tá pronta pra guerra também. Vamos aplaudir a caravana lá dos gauchos. A caravana do Rio Grande do Sul, amigão, grande abraço. Queria mandar um abraço, que não tá aqui com a gente, era pra tá orando, não conseguiu chegar a tempo. Roberto de Lucena, o pastor, deputado por São Paulo, é nosso amigo. Tá orando, tá de joelhos, pelo Brasil. Como toda a bancada evangélica e católica, que tem lutado pelos valores cristãos. Uma minoria, uma minoria do PSOL e do PT tenta mudar os nossos valores. A gente vai receber agora uma guerreira, a Damares. Cadê ela? Aí a gente queria que todo mundo aplaudisse. O nosso presidente, ele formou um time. E tem um aqui que vai tomar porrada porque ele tá enfrentando os cartéis. É o ministro do Meio Ambiente. Vamos aplaudir ele aí.